Tem duas hitboxes que mandam em lulas diferentes, praticamente. Menos o A-Pair, porque o A-Pair manda pra cima só, mas é isso. O A-Pair me lembra muito do A-Pair do Diddy Kong. O Back-Air também só uma, né? O Back-Air? É, porque... Ponta da Espada, Cabo da Espada, tudo manda na mesma direção. Sim, sim. Mas acho que ainda tem uma... Eu não sei direito, mas sendo ainda muito perto é Ser Spot. Ah, não, mas é só a diferença de força, não tem diferença de território. Não, de território não. Agora é Lukinhas e Sonic Orochi. Lukinhas e Sonic Orochi. Lukinhas eu não sei do que ele tá jogando. Hã? Do que que o Lukinhas tá jogando? Wift Trainer? Eu não cheguei a ver ele jogando ainda. Eu vi que ele falou uma vez no Facebook que ele ia tentar Wift Trainer talvez nesses custom. Ela tem uns custom muito bons. Tem, ela tem uns custom. O A-Pair dela é enorme, que dá muito dano àquilo. É, lembra o do DK, né? Sim, sim, sim. Adorei o Blind deles agora. Tá se apegando Sonic, que nem sempre. Não sei. Lukinhas com Yoshi. Yoshi 3-1-1. Um. Não tem mais um. Ô, você sabe qual que é o 3? Não conheço muito bem os custom do Yoshi, infelizmente. A gente vai ter que ver na partida, né, Yoshi? É, vamo ver. Mas o Sonic Orochi, acho que ele tá usando o Hammer Spin Dash. Que é aquele que ele dá um pulinho e bate no chão depois. Aham. Se pegar algo no chão, pode enterrar o oponente, que é um setup pra Kill Move. Pra Smash. Isso. E mesmo se você tá no ar, dá pra dar um daninho bom. Uhum. E o giro puxa o cara lá pra... Como se fosse um Super Dash normal, que você puxa o cara e dá pra continuar dando dano. Aham. É, o Sonic só tem a se beneficiar com o custom, né? Tem muito custom bom pra ele. Ah, é? É, porque ele já é bom também, decente, mas os custom dão variedade de gameplay pra ele. Na minha opinião, não melhora e nem piora. Uhum. Deixa ele no mesmo nível, só que muda o estilo do jogo. Sim. Ele fica muito tricky, assim. Sim. A gente também tem o Up B dele, que são três diferentes. Ele pauta três vezes. Uau. Aí esse primeiro que ele começou a usar aí já é o Hammer Spin Dash. O Down B dele, eu acho que ele não trocou. O Down B é o quê? O que? É o que parece com o Sidecar. É o... É, isso. É o que você carrega. É... O nome é... Charge Shot. Não. Charge... É, Charge Shot. Tu mesmo. Não, Charge Shot. Desculpa. Charge... Spin Charge. Spin Charge. É, mas ele tá com o Up B padrão também, dá pra ver agora. Ele se recuperando. É só o Side B que ele mudou então. Acho que sim. É, tem o B neutro ainda pra saber. Mas o B neutro eu acho que não tem nenhum muito útil pro Sonic, assim. Ah. De diferente. Não me lembro de ter visto alguma coisa muito diferente, pelo menos. O Luquinhos eu acho que não usou o costume diferente dele, pelo menos até agora, porque não deu problema muito bem. É... Ele não usou nenhum... O Orochi tem uma reação muito boa, né? Então... Hum... Beitou muito bem ordo, já acertou com o Hammer Spin Dash, só que tomou um Punch de ferro. É... É legal que, por exemplo, o Side B normal do Orochi não daria pra ter dado o Punch com o Hammer Spin Dash. É... Os dois do custom agora pra punir a altura, né? É... É... E o Yoshi, ele tem... Por causa do segundo pool dele, ele também é... Superarmer. É... Hum... Hum... Acho que a gente viu lá o... 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 Talvez... Talvez seja o diferente. É... Acho que é o Netro Bake, ele vai um pouco pra frente. Não... O normal? Não, que... Talvez que o Manga é o oponente de um ângulo diferente. Não sei. É porque eu não sei se o S.O. numa hora fez um ângulo diferente pra ir pra longe mesmo. Ele voou longe pra caramba com o... Na forma de o... É... É... Acho que tem um realmente pra gente. Hum... Aí ó... Já voou muito pra trás, então eu acho que esse é o custom. Esse é o custom. É... Eu imagino que se tiver perto da LED e você fizer a DI pra trás, aquilo talvez você se jogue pra fora, muito longe. Sim. Se você não estiver cheirando. Eu acho que... Um grande problema é você foi pra debaixo do Stage com isso. Também, também. Mas... Eu não consigo imaginar aqueles Fortnite como o Cloud, que tem uma... Muito ruim em volta horizontal. É... Se fizer a DI errado no comecinho e voar muito, eu acho que ele nem volta. É... Ou então pega no segundo pulo. É... Nossa, muito bom. É... Nossa, muito bom. Smash. Tem a ativa de acertar aquele pairzinho depois do Up-B, mas não é ponto seu. O Sonic e Orochi conhecem bem essas. Nexu não vai matar por enquanto. Ainda tá muito baixo. Ainda tá vendo o Lukinhas. E o Sonic também não tá com muito Raid. Uh... Bom Down-B. Bom Down-B. Excelente. Rage também. Padrão. É... Rage foi... Foi bem... Forte dessa vez, né? Sim. 120... 110. Ou 104, eu acho. 110, 104? Sim. A gente vai... A gente vai... Vamos lá com os mesmos setups de custom. Vamos ver os bans de fase. Um... Duck Hunt. Duck Hunt. É um counter bem padrão do Sonic Orochi. Ele pega bastante. Acho que é bom também, porque... O Teto é um pouquinho mais baixo. Sim. E as plataformas ajudam muito a ele alcançar mais pra matar. Aham. E o espaço dela é muito grande. Sim, sim. É uma Final Destination... Um... Com... Ele tem bastante espaço pra correr, né? Com ele, cara. Sim. A única coisa... Hã? A única coisa que eu acho é que é mais fácil dar Spike nele. Nessa fase. Por que seria? Porque... Pelo fato de você só poder voltar reto... É meio... Ah... Entendi. Entendi. É, mas acho que... O... O... O Sonic Orochi talvez deve compensar, né? Porque... Sim. É... Com o Side-B que vai bem pra cima, ele é... Ele tem uma boa... É também que o Ruzinho já tava tentando baitar bastante. O Neutro-B dele perto da ledge. Aham. Então... Deve ser que te joga muito longe mesmo. Aí, ó. Nossa. Muito longe. Muito longe. Nessa fase, você vai um pouquinho pra fora. Você não sabe onde você tá. Você tem que ter um bom controle. Isso. Eu não gosto muito dessa fase. Principalmente no 3DS. Porque eu tenho costume de dar edge guard bem longe. Aí, eu... Começo a me perder no meio do mapa. Haha. É... 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 É normal isso. Bom da auto-mash agora da CO. Os Luquinhas tentando aproveitar um pouquinho mais de dano com os ovos. O SO acertou o... Hum... Nossa. O Hammership Nash deu um bom dano no shield. Eu não sabia que dava tanto. É... Customs impressionando. Como sempre. Como sempre. Como sempre. De uma maneira boa ou de uma maneira ruim, né? É... O bom também é que eu tô percebendo que o SO ele tá usando bastante no começo. Você pode usar slide B e pular no topo dele. E voltar mais alto. É... Pegar altura na volta já. Consegue voltar mais longe. Sim. E o Pikachu... E o Yoshi ele tem um certo... O segundo pull dele, apesar de ter armor, é um pouco lerdo. Sim. Tem meio de... Demora pra chegar na altura. É... Só tem que tomar cuidado pro Luquinhas no punir na landing dele que foi que é um tucional de uma partida também. Sim. A Luquinhas tem um slut factor também, muito bom as vezes. Muito bom agora do... O up smash do SO. É... Essa enterrada é muito boa, ó. Acabou de dar agora outro pump. 16%. Aproveitar que já vai tá stale, né? É... Então... Por que não? É... É... Agora o... Sonic Orochi vai... Agora vai tentar acumular mais dano, então não vai usar tanto por enquanto. Sim. Ele tá jogando bem safe. Ele tá jogando bem safe. O Luquinhas tá tendo dificuldade pra punir esses side Bs. Sim. Acho que ele não tá acostumado com a distância. Sim. Será que os dois jogam... Bastante? Tem que dar um bom flare agora, mas o STL deu um bom air dodge na hora certinha. Matendo dois pássaros aí. Muito boa. Ah... Toda vez que você mata os patos. Quantos patos? São dois, mas se você matar um aparece ou... Aliás... Ou quando eles fogem... Ó, vai aparecer agora. Porque o cachorro aparece rindo de você. É... Porque o cachorro aparece o quê? Hã? Porque o cachorro aparece o quê? Rindo de você. Ah, entendi. Aí, ó. Ah, entendi. Ele aparece toda vez que tem alguma coisa com os patos. Entendi, entendi. Aí, dependendo... Eu não sabia dessa, então é bem útil pra saber agora que ele pode levantar. Sim. E tem muita gente que se ferra por causa da plataforma. Porque o cachorro é uma plataforma, né? Sim, sim. É uma plataforma que sobe do nada. Sim. E tipo... Isso ferra... Pode tirar grab se tiver um cara fora do cachorro e um cara dentro. Sim. Pode ferrar quando você morrer mais cedo. Tem muita coisa. Se errar o landing... Isso. Agora o lutero tá... O Yoshi dá muita porcentagem, então... O backthrow não mata mais. O backthrow não mata mais. Ainda não tá em porcentagem alta suficiente pra matar, e os Unicorux não tem rage. Mas aquela coisa, né? Se enterrar e dar aquele up smash... É. Agora... Ah... Upsmash. Exatamente desse jeito. Excelente. Muito bom. Um bom controle de space nessa parte. Sim, sim. O Lukinhas tomou muito a valenta errada do Hammer Spin Dash. Ter que... Ter que... Tentar dar uma... Espaçada melhor. Aham. Né? E como ele saiu na desvantagem, ele tinha que aproximar. Porque o... O Sonic... Eu acho difícil também se aproximar do Sonic. Principalmente do SO. É porque o SO também tem a opção de cancelar o... O... O Side B no começo. Com o Shield. Então se você tentar se aproximar antes dele sair do... Com... O Lando... Ele vai estar no Shield e... Você vai ter... O Yoshi também tem a opção... Contra Shield de grab só, se o grab dele é meio demorado, né? É... Ou ele pode ficar tentando dar jab, só que... Eu acho meio complicado no Sonic. Porque ele tem que chegar perto... E não... Chegar numa distância boa pra poder dar jab sem ser muito punido também. É... Mas o... O Sonic foge muito bem. Então tipo... É... Sim. O Sonic precisa daquele tempinho pra ele se atopar. Ele tem um pequeno momento que ele tá um pouco vulnerável. Isso. Aí se ele ver que o Lukinhas também tá sempre... Hum... Bom Fustor. Um bom. Você vai ver que o Lukinhas também tá sempre... Dando Shield. Ele pode simplesmente parar de carregar e dar um dash grab. É... Ele faz bastante isso mesmo. Qual foi muito opção. Nossa... Ele ficou muito tempo enterrado. Ele demorou... Ele demorou na... Aí puliu... O... 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 O Lukinhas enterrado. É... Mas... Contanto que der enterrada, né? Hum... Sim, sim. Ah é... Melhor... Melhor dar um up smash do que não fazer nada também, né? Sim, sim. Sim. Só não acho que ele deveria ter jogado por dentro. Ele deveria ter jogado por dentro. É... E por enquanto ele tá matando muito com isso. Sim. O... Acho que um up smash talvez... Um up smash do que é melhor. Porque é rápido. É... É mais rápido. E tem uma boa... Se ele saísse ainda pegaria. Eu vim na ativa de um up smash na led. Pra ver se o Lukinhas passava da... Da led. O... Tem um pulo do... Do... Do Yoshi. Porque quem sabe ele não nasce dentro da led. Se ele fizer na altura errada. Então... Lukinhas tem que dar up B pra parar no meio. E usar o... Ovo pra... Pra... Poder voltar. Na... Na led. Se ele tiver um... Essa pressão no shield. Ele faz muito isso de pressão no shield com o malware. É muito bom. Porque ele tira muito shield. Só que o resultado... É muito difícil quebrar. Depois do ponto da CO. Depois de um tempo já volta ao normal. Então isso é meio problemático. Sim. Eu sinto que depois que ele dá esse malware. Ele tinha que fazer mais pressão. Mas o shield do Lukinhas é muito convencido. Ah... É o... Eu teria que aceitar um reed. Pra quebrar o escudo. Porque... Não, não a ponto de quebrar o fio Mas pelo fato de Da pressão na câmera Sem side B né Sem side B Só de leitura de read Do get up do Lukinhas Ai não pegou, sai muito cedo É, um dos probleminhas é isso É que se você acertar vai ta muito Hummm Suicide Suicide Down 2 Tomando um down air É bom anguilay agora O Yoshi também tem esse truque né De forçar shield pra Tentar beitar um shield grab Com a punch de aéreo E tem um command grab no ar Então pode punir shield no ar também Pode É um daninho extra e esse custom manda pra longe Então Apesar que eu acho que o normal seria melhor porque Ele ta com dificuldade na porcentagem No Orochi Poderia deixar ele perto e dar aqueles Veres Pra acumular mais dano mesmo quanto ta Com forma de ovo Sim Bom Deus no Mestre agora do Sonic Orochi Esse side B do Orochi também ajuda bastante A contornar os ovos do Lukinhas quando ele joga E aproximar logo em seguida Porque ele mantém velocidade Põe um down air no shield Põe um down air no shield Dash grab do Lukinhas O Lukinhas não ta conseguindo punir muito bem esse side B Ele não parece acostumado É É... tem que se adaptar na partida Nessa situação Boa agora do... O shield dele ia sofrer bastante Com esse down B se acertasse Aí já voltou os shields Falta bem rápido Sim sim Bom side B pro Ampere ali Acertou e já pulou com o Ampere Sim Sim Lukinhas leu o roll agora Deu o bomba Ele ta com problema pra matar mesmo Acumula pouca porcentagem É O SO tem mais facilidade E o side B dele também ajuda bastante A então x set up pra kill Não Excelente enterrada Boa partida do SS do Lukinhas agora Uma boa partida Vitória merecida do SEO Sim Jogou muito bem Parece que ele tem experiência com custom Não é? Ele... Ele só da umas testadas Porque ele gosta de testar qualquer coisa com o snort